Notícias, estou aqui para acompanhar a ocorrência dos bombeiros que vieram atender um incêndio, exato momento, aqui na avenida Ayrton Senna e Vitória do Jari. Vamos acompanhar o trabalho dos bombeiros e o perigo e o risco dos moradores próximo a esse incêndio. Bombeiros já chegam. Vejam. O fogo vai se alastrando, vai queimando tudo. Mato seco, até o capim verde, vai levando com tudo. Nesse exato momento os bombeiros chegaram para fazer a ocorrência, já estão no combate ao incêndio ali. Claro que é notícia, a voz do povo. Já a correria, já atrás dos bombeiros, atrás da água, mais próximo, já fazendo... trabalho de prevenção, vejo o trabalho de bombeiros ao combate ao fogo, ao incêndio. Vamos acompanhar um pouco esse trabalho. Vamos ser importante, como a galera do grupo estava falando, o carro-pipa para os bombeiros, mas, infelizmente, tem aqui na... trabalhando o que tem. Filmando, Francisco. Francisco, é fogo. É fogo. O pessoal já se aproveitar aqui da caixa d'água, no lugar mais próximo que tem água. O fogo se aproxima da casa dos moradores aqui na Irton Sena, que está invadindo. Não se sabe como começou o incêndio, mas o que está acontecendo nesse exato momento, em Vitória do Jari. O bombeiro sofre com dificuldades no equipamento. Tem que usar a água mais próxima que tem dos moradores. Infelizmente, não tem carro-pipa, que seria essencial nesse exato momento, aqui no trabalho dos bombeiros. Tem que trabalhar no que pode, né, meu amigo? Não, é o governo que está aqui. O governo é ótimo. Aí, bombeiro. Vamos acompanhar o trabalho aí. Claro que é notícias, a voz do povo. Acompanhando. E o fogo se aproximando. Principalmente aqui, olha como está seco. Isso aqui é uma pólvora. Chegar aqui... Fica tão lá em cima, só para puxar essa alavanca lá, tá? Deu palavra. Vamos acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros do Vitória do Jari. Nas dificuldades, mas... Isso dá não, dá não. Cumprindo o seu trabalho. Leva essa porta aqui, Brasilante. Só para a água passar. Fazer a coluna na água. Certo é... Fazer o movimento aqui. O movimento aqui, ó. Passar o gago. É. Vamos aqui resistar e também poder ajudar no que puder. Claro que é notícias, acompanhando o trabalho. E o fogo chegando. O secretário do Meio Ambiente também acompanhando aqui. Secretário. Está terrível, não está a situação? Está feio. Está pronto, está. Pode fazer um apelo aos moradores aí. Não fazerem mais incêndio, assim, no tempo de seca, no momento. Principalmente o Corpo de Bombeiros, que tem que se atar no que tem, né? Exatamente. Não tem carro-pipa. E o problema não é só de... Ah, é de toda a população, né? É. Tem que ter a consciência, né? Tem que ter a consciência. Até porque vive também, entendeu? Insetos. Outro ser vivo, né? Aí se for sem tempo, cadê o habitat direito? Exatamente. Entendeu? Aí vem prudência das pessoas, falta de responsabilidade, falta de consciência, entendeu? As pessoas. Ela não está capuz. Secretário, isso aqui é uma pólvora, né? Chegar aqui próximo... Já é. Aí, já. Pode jogar. O fogo se aproximando. Está aqui na feira. Os bombeiros vêm conseguir. Beleza? Olha o combate. Claro que é a notícia acompanhando. Chegou junto com o Corpo de Bombeiros, acompanhando aqui o trabalho aqui. E a dificuldade, né? Da água próxima. Tem que... Tem que estar tudo seco. Tudo seco, né? Tudo seco. Verde, né? Claro que é a notícia acompanhando o trabalho dos bombeiros e também aqui o combate ao incêndio. Vitória do Jari. Vejam. Perigo... Perigo total para os moradores aqui próximo. Aqui, principalmente nessa residência que está... Boa onda a sua água para que seja feito o combate ao incêndio. E aí... Tchau, tchau. E aí... Tchau. 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 Vou pegar outra logo lá. Ah, tá, tá. Regração. Ah. Ah, tá. Ah, tá. Ah, vem lá. Ah, vem lá. Ah, vai só pra nós não. Ah, eu tô com a alcanha de fogo. Ah, tem essa água aqui. Que beleza. Que beleza? Aí ó. Já é outra. Quem é outra? Essa bomba lá tá? Tá cheia lá? Tá cheia essa onda, cara. Tá, ó. Tá preparado, hein? Tá. Conecta, conecta ou... Cadê o guio? Pode tensionar a mangueira. 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 A cada instante que passa, se relaxa mais e mais.